Já desgraçou no que a vida dela? Eu já matei o filho dela. Matou o filho dela como? Eu recebi um trabalho. De quem? De homem ou de mulher? Mulher. Por que que essa mulher fez esse trabalho? No ventre. E o filho dela, você matou o filho dela como? No ventre. No ventre. Essa mulher é o que? É conhecida, é parente, é vizinha. É o que? Cunhada. Cunhada. Própria cunhada. Mas por que que a cunhada fez isso? Inveja, raiva dela. Não queria que ela tivesse filho, é isso? O que que ela te deu? Ela te pagou? Que dia da semana? Sexta. Sexta. Sexta, que horário? Meia-noite. Ela te deu muito ou te deu pouco? Mil reais. Mil reais? Sim. Você tem causado que tipo de problema no casamento dela? Divisão. Você faz ela pensar o que a respeito do marido? Que não tem mais jeito. Os espíritos que atuam na cabeça dele colocam que pensamento na cabeça dele a respeito dela? Que ela me incapaz. Capaz de quê? Dar filho a ele? Com respeito a Deus. Quais pensamentos você coloca na mente dela que vem impedindo dela ter um encontro com ele? Ter um encontro real com o Senhor Jesus? Quais pensamentos? Você faz ela pensar o quê? Que Deus abandonou ela. Que Deus abandonou? Sim. Que ele não existe. Você faz ela pensar o quê? A respeito da palavra de Deus. Duvidar. A mulher que fez trabalho, continua fazendo trabalho? Continua. Continua? Sim. Em o nome do Senhor Jesus. Primeiro, vem aqui o que está no marido dela. Você fica amarrado aí. Só vai embora quando eu mandar. Vem o que está no marido. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Agora, vem o que está na mulher que faz trabalho contra ela. Amarrado. Bota a mão para trás. Vem o que está na cunhada. Vem o que está na cunhada dela. O que está na cunhada? O mais forte. O maioral. Vamos. Isso. Fica amarrado aí. O que é que você faz a cunhada dela pensar a respeito dela ou sentir para que ela faça esse trabalho. Para que ela apresente oferendas a vocês. Mas ela tem só o quê? Ela tem ódio. Ódio. Tem o quê? Ódio. Mas isso começou quando? Surgiu como? A partir do quê? Por que você colocou isso dentro dela? Ela passou a fazer isso contra ela. O quê? Quando ela casou. Quando ela casou? Sim. Ela não gostou? Não. Inveja? Sim. A senhora está com ela? Ah, a senhora é a mãe? Vem aqui, por favor. Qual o nome dela? Daniela. Daniela. Qual o nome da senhora? Altair. A senhora tem ideia de quem seja essa cunhada? Ela é a esposa do meu filho. Ah, a esposa do seu filho. E o meu filho, ele está muito mal. Está mal. Depressão. Chamam ele de louco. O anjo do meu Deus traz agora o que está nesse rapaz. Qual o nome dele? No Ronaldo. Vem o que está no Ronaldo. Amarrada. Qual é o nome do gêmeo da outra filha? Regina e Edson. Vem o chefe da cabeça do Edson. Isso. Agora vem o chefe da cabeça da Regina. Da Regina. Vem o que está na Regina. Para nunca mais voltar. Em o nome do Senhor Jesus. Sai. Sai. A partir de hoje você está liberta. E você vai receber o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Sim. Espírito Santo. Que a tua obra nessa família, nessas vidas e na família seja completa. Para que o teu nome, o nome de Jesus, seja glorificado nela. Glorifica o Espírito Santo, o nome de Jesus na vida da Daniela e na vida da mãe, do irmão, da cunhada, de toda a família. Eu os abençoa e declaro essa família salva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.